Eu ri de mão de MC Jânio, eu vou cá tocar no fundo Quando eu penetrar gostoso, me chama de vagabundo Ela sabe que nem nistã, o louquinha tem, eu tô só vagar Só vagabundo, Deus bom Rabitânia, 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 essa safada Rabitânia, 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 essa safada Eu quero, eu quero ver você trepar com o rabitão Senta com o rabitão, quica com o rabitão Senta com o rabitão, quica com o rabitão Nessa safada eu quero ver você trepar com o rabitão Senta com o rabitão, quica com o rabitão Senta com o rabitão Ritimão tá gostosinho, E o Jânio manda pra tu Ritimão tá gostosinho, E o Jânio manda pra tu Quer piru, quer piru, cai de boca no pão, puto Quer piru, quer piru, cai de boca no bambu Ela senta, ela senta, ela senta, prende caixa Faz carinha de tarada O que que ela quer? Bunda na vara O que que ela quer? Bunda na vara Na bunda, na bunda, na fa...